No vídeo de hoje, nós vamos te passar dicas para que você possa fugir para qualquer lugar do mundo, mesmo sem falar o idioma local. A gente recebe muitas perguntas de pessoas que não falam inglês, e por isso se sentem inseguras de viajar para o exterior, não sabem bem o que fazer na hora de passar na imigração para entrar em um novo país, ou até tem receio de não conseguir aproveitar tão bem o destino por dificuldades na comunicação. Por isso, nesse vídeo, a gente vai te passar 9 dicas principais de como se preparar para viajar para o exterior, mesmo que você não fale nenhum idioma além do português. A gente vai te indicar aplicativos super úteis que podem salvar a sua vida, passar alguns macetes para te ajudar a se comunicar em qualquer idioma, te dar dicas do que fazer no aeroporto, como se virar no avião, e o mais importante, o que fazer na hora de passar na imigração sem ter problemas. Bom, você já deve ter percebido que a gente é do time que defende que viajar sem falar inglês é possível sim. Pode ser que você passe um pouquinho mais de dificuldade, mas se você aproveitar bem as dicas que a gente vai passar aqui, e se você se organizar bem para essa viagem, é super possível e a sua vida vai ser até um pouco mais fácil. Mas vamos começar então. A primeira dica é para você tentar se comunicar de outras formas. Então, a gente já viu, a gente já presenciou quando a gente estava na Tailândia, pessoas falando português com os tailandeses, era um hotel e tinha dado algum problema, eles estavam bravos ali argumentando em português com as funcionárias do hotel que eram tailandesas. Gente, as funcionárias não falam português. Assim como você não fala tailandês, elas não falam. Então, falar em português não vai resolver. Eu acho que nessa hora é importante você usar outras coisas, como por exemplo, mímica, você pode usar, você pode apontar e você pode usar aplicativos que vão te ajudar demais. Como por exemplo, o Google Tradutor. A gente usa muito nas nossas viagens, principalmente em viagens que são para países completamente diferentes, que tem um alfabeto muito diferente do nosso, como na Tailândia, por exemplo. Então, você pode... O Google Tradutor parece uma dica um pouco óbvia, mas eu não sei se todo mundo sabe usar várias funções que podem ajudar. Então, por exemplo, você, além de escrever e ele traduzir, você pode falar e ele também, você aperta a tradução, você fala em português e você escolhe o idioma para qual você quer que ele traduza. Pode ser inglês, pode ser qualquer um. Vou usar o tailandês, que é o exemplo que a gente está dando aqui. E aí, você vai apertar... Tem um botãozinho que você aperta para que ele fale também. Então, a pessoa vai ouvir aquilo no idioma dela. Isso ajuda demais. E vocês podem ir conversando assim, só pelo Google Tradutor. E uma outra forma que, para a gente, foi muito bacana também, a gente usou muito, até na Holanda, que, tipo, é super difícil de digitar aquelas palavras deles na Alemanha. Você consegue usar a função da câmera no próprio Google Tradutor. Você não precisa escrever. Você abre a câmera, tira uma foto, ou só aponta a câmera, tipo, para o rótulo do que você está olhando. E aí, ele traduz ali na hora para você... Ele já escreve para o idioma que você escolher. Pode ser português, pode ser inglês. E aí, você já tem ali a resposta na hora. Então, isso ajuda demais. Você não precisa ficar quebrando a cabeça. Você confia no Google Tradutor, que vai te ajudar muito. A dica número dois é você ter acesso à internet durante todo o período da sua viagem. Isso daí pode salvar a sua vida em diversas situações. Até mesmo para usar o Google Tradutor, você vai precisar, né? Esse recurso de câmera que ele comentou, recurso de fala, não funciona sem internet. E outros aplicativos também, para você usar o Google Maps, para você fazer uma pesquisa durante a viagem, se você tirar alguma dúvida, pode te salvar a vida e evitar que você precise se comunicar com alguém, pedir informação em inglês para alguém, que às vezes na internet você resolve. E aí, para você ter a internet, tem duas opções. Uma delas é você ter um chip internacional. Você pode comprar esse chip antes mesmo de sair do Brasil. Só que ele geralmente é um pouquinho mais caro do que a segunda opção, que é comprar um chip local. Você pode comprar tanto no aeroporto, ou se você já chegar no aeroporto e tiver um transfer para o seu hotel e tal, você pode desenrolar na cidade mesmo, que você chegar e comprar. Só que para isso, você já vai precisar se desenrolar um pouquinho ali no idioma local ou no inglês. Você vai precisar ter pelo menos o básico para conseguir fazer a compra. Então, o chip internacional, nesses casos, vai resolver, porque você já vai chegar direto no país com a internet funcionando. Bom, a dica número 3 é para que você estude o máximo que você puder antes da viagem. Isso, gente, ajuda, assim, absurdamente, tá? Então, o que eu estou dizendo? Não quer dizer que você vai ficar em alguns meses, e você vai ficar fluente, mas estuda coisas básicas. Aprende a falar um oi, um por favor, um obrigado, um eu gostaria de tal coisa. E aí, aprende algumas palavras de comidas que você quer experimentar, que você gosta, com licença. Sabe, assim, coisinhas básicas? Vai estudando isso com um pouco de antecedência, porque daí, a hora que você chegar no país, vai quebrar um gelo, assim, de uma forma absurda. A gente fez isso quando a gente foi para a França. A gente não fala nada de francês, mas a gente já tinha ouvido falar muita coisa dos franceses, que eles não eram muito simpáticos, não sei o quê. A gente falou, vamos aprender pelo menos o básico. E a gente estudou essas palavrinhas, sabe? Boa noite, obrigada, por favor e tal. Quebrou um gelo. Tanto que a gente não foi maltratado em nenhum momento, assim. Eles foram muito bacanas com a gente. E era só o começo. A gente só falava um boa noite e depois falava em inglês. Então, assim, ter isso já ajuda muito. Nem que seja para você falar um boa noite e chegar com o Google Tradutor depois. Mas só a simpatia do começo no idioma da pessoa, cara, já muda completamente, assim. Uma dica, se vocês quiserem fazer isso, é um aplicativo chamado Rosetta Stone. Que você consegue estudar. Tem várias aulas de temas diferentes, de níveis diferentes. E aí, cada aula tem 10 minutos de duração. Você pode fazer um pouquinho por dia. Pega ali alguns meses antes de você ir viajar e vai fazendo todo dia para você praticar. E eles usam um método que mistura imagem com vídeo, com áudio, de situações reais da vida. Então, tipo, você vai praticando e você vai aprendendo aos poucos. E isso você vai absorvendo até chegar no dia da viagem. Para quem já fala um pouquinho do básico, mas, tipo, quer desenrolar um pouco melhor, seja em inglês ou em outro idioma, né? Vocês podem usar o aplicativo. Eles têm uma função que eu acho muito legal, que é de speaking. Então, você repete ou ele te pede para ler uma frase, falar alguma frase. E ele avalia a sua pronúncia e te ajuda a melhorar. Para você soar mais parecido com o nativo ou para tirar um pouco do sotaque, uma pronúncia que está errada. Então, também pode ajudar. Tanto para quem não fala nada, quanto para quem já fala um pouquinho e quer evoluir. No site deles, tem vários planos. Você pode escolher o plano que você quer. E o plano vitalício, ele tem 25 idiomas diferentes. Então, não é só o inglês. Você pode estudar outros, como eu dei o exemplo do francês. Se você quiser melhorar o espanhol e tal. E você paga uma vez só e você tem acesso para sempre todos esses idiomas. Se vocês quiserem desconto, a gente tem um link de desconto. É o que está na descrição desse vídeo. Vai te dar 50% de desconto para assinar esse plano vitalício. Bom, faça anotações das principais frases ou palavras que você aprendeu, do que você tem estudado, que você acha que vai usar bastante durante a sua viagem. Isso pode ajudar até no momento que você estiver sem internet. Porque se você estiver ali num bloco de notas no celular, pode te facilitar a vida. Então, por exemplo, Can I have a beer? Que é uma frase importantíssima em qualquer viagem, que é como pedir cerveja em inglês. Se você não sabe pronunciar, ou durante a viagem você esqueceu, você está no avião e quer pedir para a comissária, ou você está num bar e quer pedir, você pega ali o bloco de notas, olha e está lá. Can I have a beer? Escreve até em inglês e escreve como você leria em português, a pronúncia, né? De uma forma que é errada, a escrita, mas que para você na hora de ler, você vai conseguir pronunciar da forma correta. Isso pode te ajudar. Na Tailândia, a gente usou muito esse recurso, porque o alfabeto tailandês, ele é outro alfabeto, né? É umas letrinhas lá, umas minhoquinhas, que a gente não faz ideia do que significa. As comidas lá são muito apimentadas. E aí a gente aprendeu a falar sem pimenta, que é my pad. Então a gente escreveu em português, né? Como a gente escreveria em português my pad. E aí quando a gente esquecia, a gente olhava no celular, ah tá, é my pad, por favor. É, my pad, please. Porque aí eles entendiam que eu queria sem pimenta, para conseguir comer legal a comida ali, sem passar maiores apuros. Então é uma dica legal, anota tudo, até para vocês reforçarem, ir aprendendo aos poucos, pode ajudar bastante durante a viagem. Dica número 5, como se virar no aeroporto. A gente está até reforçado aqui os dois juntos, que é para poder ir falando passo a passo certinho, que eu sei que isso confunde muita gente. Então a primeira coisa, você vai chegar no aeroporto, você vai fazer o seu check-in. Se for no Brasil, a pessoa vai falar português. Se for fora do país, a pessoa vai falar o idioma do lugar que você tiver, ou inglês. Né? Normalmente é muito comum que falem em inglês. Mas tem um passo antes aí, que é saber onde vai ser feito o seu check-in, né? Então você sabe que seu voo é para uma companhia X, você vai procurar no telão do aeroporto, na hora que você entra, onde fica o guichê da companhia X, e vai até essa fila da companhia X. Aí, se ele não fala nada de inglês, você apresenta ali o seu passaporte, entrega para a moça do check-in, e geralmente ela ali, pelo seu lado do passaporte, ela já vai ter todos os seus dados no sistema. Então não tem muito como errar aí. É, você não precisa falar muita coisa ali na hora do check-in por isso, porque ela já vai saber para onde você vai e tal. Mas é bom você ficar de olho nas TVs, vai ter escrito o destino para onde você vai. Então vamos usar um exemplo aqui. Se você está em um país da Europa, e você vai fazer uma escala em Dubai, e depois você vem para São Paulo, tá? Estou inventando. Você vai ver lá no país onde você está, o seu destino final é São Paulo, mas provavelmente na TVzinha vai estar escrito Dubai, que é a sua escala. Então você chega, mostra para a pessoa, se você quiser, você pode falar Dubai, São Paulo, para a pessoa entender que é isso. Meio que para confirmar-se que esses são os lugares para onde você vai. E vai estar ali no sistema, não vai ter muito erro. Nessa hora também, ela vai, ela ou ele, a pessoa que for te atender, vai te pedir a bagagem para ser despachado. Então, eles podem fazer perguntas, normalmente eles mostram uma foto, né? Um papel com coisas que você não pode ter na bagagem de mão. Que geralmente não pode ter bateria grande, coisas que são explosivas dentro da bagagem. Despachada. Despachada. Você tem que levar isso na bagagem de mão. Coisa explosiva não, né? Tipo um power bank. Um power bank, por exemplo, tem perigo de ir numa bagagem despachada. Então ele confirma que você não está colocando nada na bagagem que você vai despachar, que vai no bagageiro do avião. Assim, eu acho que não tem muito erro, porque as pessoas que estão ali, elas estão muito acostumadas a lidar com gente do mundo inteiro, que fala vários idiomas diferentes, que não fala o inglês, não fala o idioma delas. Então eu acho que é bem tranquilo. Se você quiser perguntar alguma coisa muito específica, ah, se a minha bagagem vai parar no meio do caminho, ou se eu só pego no destino final, usa o Google Tradutor, sabe? Conecta na internet do aeroporto, se for o caso, pergunta no Google Tradutor, mostra pra ela. Já vai com essa pergunta pronta, escrita em inglês. Grita no papel. Isso aí é simples de desenrolar. Beleza, você fez o check-in, despachou a sua bagagem, eles vão te dar lá o seu cartão de embarque, e aí você tem que procurar a parte de embarques internacionais. Isso é o que se fala em português, e em inglês, e aí é uma outra dica importante, aprenda essas palavrinhas-chave, né? A gente já falou sobre estudar isso, do aeroporto é legal estudar também. A parte de embarque, você tem que saber que é International Departure. Quando você... International é fácil de reconhecer a palavra, né? Agora, Departure é embarque, Então, se você souber essa palavra, você procura por isso no aeroporto, você já sabe que é ali que você tem que entrar. Isso se for um voo internacional, né? Às vezes você pode, sei lá, estar na Europa e vai voar dentro do mesmo país. Pode acontecer. E aí vai ser na parte de Domestic Departure. Domestic de voo doméstico, igual no Brasil seria embarque doméstico. Então, também é fácil, assim como internacional, o doméstico é bem parecido em inglês, né? Sim. Entrou ali, você tem que apresentar o seu passaporte. Às vezes vai ser um guichê automático, ali, eletrônico, que você só lê o código de barra. Às vezes vai ser uma pessoa que vai te pedir o passaporte. Mas você não precisa falar muita coisa, né? Não, é só apresentar o passaporte, a passagem, você já entrou na área de embarque. Aí vai vir uma parte que muita gente tem medo, que é a polícia, o controle da polícia. Ali eles não checam o seu passaporte mais, ali eles vão checar a sua bagagem de mão, fazer o raio-x com você também. Você vai passar numa máquina de raio-x. Ali é muito padrão, você vai seguir o fluxo. Geralmente tem até umas placas já dizendo o que não pode ter dentro da... O que você tem que tirar da mala para passar no raio-x. E não pode... Já tem o lance dos líquidos, o que pode e o que não pode ter dentro da máquina. Dentro da máquina, dentro da mochila, né? Dentro da mala de mão. E beleza, você vai tirar, às vezes o cinto, tem lugar que você não pode ir com sapato, então você tem que tirar o sapato e botar no raio-x também. Às vezes você pode ir com sapato. Enfim, cada país, cada controle de polícia é diferente, mas é meio padrão, assim, né? Não tem muito o que errar. É, e eu acho que se não tiver placa com foto, você vai indo e se precisar, por exemplo, tirar o cinto, eles vão apontar para o seu cinto. Primeiro ele vai falar, o oficial lá vai falar, se você não entender, ele vai apontar para o final, o cinto, você sabe que tem que tirar o cinto. Mas se você puder ir antes atento às plaquinhas e já tentando fazer o que está mais ou menos falando ali, melhor. Porque quanto mais prático for, menos eles vão encrencar com você e querer te parar para conversar e tal. Se acontecer de eles verem alguma coisa dentro da sua mala que eles querem perguntar, eles vão pedir para você abrir a mala, você abre, mostra tudo, beleza. Se der ruim, gente, de novo, sorry, no English e tenta pegar o celular para traduzir. E aí você desenrola, né? Se não deixar pegar o celular, porque às vezes ali no controle da polícia não deixa usar, e eles quiserem realmente questionar alguma coisa, eles vão ter que arrumar algum tradutor, alguma forma de comunicar com você. Mas dificilmente vai dar algum problema nessa etapa, geralmente é bem tranquilo mesmo, o máximo que pode acontecer, você colocou alguma coisa na mala de mão que não poderia ir aí e eles vão falar isso daqui, né? Vão apontar para você falar que não pode e você não vai poder levar, você não vai ter o que fazer. Então presta bem atenção no que você está levando na mala de mão para não ter nenhum perigo. Mas também em aeroporto, como eu já falei, no check-in da companhia e os funcionários da polícia federal, a mesma coisa, eles estão acostumados com gente de todo lugar do mundo, se você não falar inglês para eles é comum, eles vão fazer mímica, eles vão dar um jeito de se comunicar e faça o mesmo com você. Isso é bem tranquilo. Passou a polícia, você vai fazer o quê? Você vai procurar o portão de embarque. O portão de embarque vai estar escrito na sua passagem e isso é outra dica, a gente tem vídeo já aqui mostrando esse passo a passo do aeroporto. Tem vários outros vídeos de outros criadores na internet, então pesquisa antes, assiste para você também saber o que vai acontecer. Às vezes ainda não saiu o portão de embarque quando você fez o check-in. Então você vai estar com a passagem e não vai estar escrito qual é o portão de embarque. Então você tem que ficar atento nos telões também. Depois que você passou pela polícia, vai ter telão também com todos os voos. Você olha o número do seu voo, o destino, confirma se está tudo certinho e aí vai ter uma coluna que é o gate. Gate é o portão que vai ser o portão de embarque. Ele está lá, portão A3. Então você tem que se direcionar para o portão A3. Que também é outra palavra que você tem que saber, gate. Gate. É muito importante, mas fora isso você segue o fluxo. Chega na frente do portão, espera a sua vez, fica de olho na TV. A hora que eles começarem a chamar, na hora que você vê uma movimentação do povo levantando e indo lá, você vai também. E na hora de entrar, apresenta o passaporte com aquele ticket e beleza. E segue, que não vai ter erro. Bom, a dica número 6 é você saber o básico para se comunicar dentro do avião, né? Você passou ali do portão de embarque, embarcou. Na hora que você entra no avião, geralmente os comissários, as comissárias, elas ficam na entrada do avião, na porta já, te recepcionando. Então fala ali um hello, que é o básico ali, só dá um oi, seja simpático, né? Dá um oi com a cabeça e geralmente você vai mostrar a passagem para ela, ela vai querer dar uma olhada para te instruir qual é o corredor que você tem que ir até a sua poltrona. Sua poltrona vai estar marcada na passagem já, vai estar escrito SIT, que é assento, banco, poltrona, em inglês. Então você olha ali e vai estar lá A3. Você sabe que a sua poltrona é A3, é para ali que você tem que se locomover e sentar. Não tem muito erro. Antes de levantar o voo, eles vão passar uma, provavelmente na TV, tem uma TVzinha na frente do banco ou na TV geral do avião, eles passam um comunicado de segurança, de como colocar o cinto de segurança, como você usar o colete salva-vidas em um caso de acidente, onde tem saída de emergência, etc. Geralmente isso daí é em inglês, mas como tem a animação, como tem o vídeo demonstrando, é tudo ali intuitivo. Você consegue entender só de visualizar. Durante o voo, se você quiser entrar mudo e sair calado, você consegue, numa boa, não vai ter problema nenhum. Só que é legal você saber o básico ali, pelo menos do menu, pelo menos de como pedir uma comida, de como, o que é cada coisa do cardápio. O comissário vai passar na hora da refeição e vai te oferecer ali as opções do dia. Ele não vai falar o que tem em cada prato, ele vai falar o basicão, ele vai olhar para você e vai falar beef, chicken or fish. Sei lá, se tiver essas três opções. Que vai ser carne, frango ou peixe. Você tem que entender isso e falar o que você quer. Se você não entendeu nada, você já fala chicken ou beef. Ah, não como carne vermelha. Então fala chicken, fala fish. Beleza, aí você vai conseguir se virar. Então é legal você saber o básico só para não passar nenhum perrengue ali durante o voo. Mas, de novo, não é algo que você precisa se preocupar muito porque comissárias também tem muito jogo de cintura. Elas estão acostumadas com quem não fala o idioma delas. Geralmente tem comissário que fala espanhol também, então, às vezes dá para desenrolar. E a bebida também é legal você saber, né? Cerveja é beer, vinho é wine. Se você quiser pedir uma coca, você fala coke ou cola, dependendo do país, mas coke vai funcionar para qualquer lugar. Então, basicamente é isso. Água é water. Não tem muito mais segredo dentro do avião. É bem básico mesmo. E, de novo, essas comissárias tem jogo de cintura para tentar te ajudar ali no máximo possível. Beleza, você fez a viagem de avião, chegou no país, você vai passar pela imigração. É claro, depende muito de cada país. Cada país é de um jeito, alguns são mais exigentes, outros são menos. mas o que você deve fazer na imigração se você não fala inglês? Eu acho que o ponto principal é se preparar antes. Então, estuda o país para onde você está indo, vê o que eles exigem. Tem países que pedem uma documentação muito básica, tem países que já pedem um visto antes, você já vai ter mandado toda essa documentação, mas, às vezes, lá na hora, você também pode ter que apresentar coisas. Então, principal, estude o que a imigração pede e separe tudo isso. Então, se você precisa levar o seguro saúde, imprime o papel do seguro saúde, monta uma pastinha. Você também pode levar no celular, mas a dica, para não ser um agravante, algo a mais que vai te deixar nervoso, eu acho que imprimir dá mais segurança. Então, beleza. Se precisa de seguro saúde, imprime o seguro saúde. Precisa mostrar comprovante de hospedagem, acomodação, onde você vai ficar, imprime isso. Passagem de volta é muito importante. O roteiro que você vai fazer, quais são os lugares que você vai passar, quantos dias você vai ficar, tudo bonitinho, imprime, leva tudo numa pastinha. Na hora de passar na imigração, você entra lá na fila, vai esperar a sua vez, eles vão te chamar, você chega, sempre fala um hello, dá um sorriso, apresenta o passaporte e fica na tua. Espera. Pode ser que eles comecem a te fazer perguntas, que eles te peçam coisas. E aí vem uma outra dica dentro disso. Assim como você já estudou todos os documentos que eles podem pedir, estude também quais são as perguntas mais frequentes que a imigração desse país para onde você vai pode fazer. Podem te perguntar onde você vai ficar, estuda como se fala isso em inglês, como que eles falariam, ou pesca as palavras principais. Então tipo, a accommodation, accommodation é hospedagem. Se você ouvir a palavra accommodation, você já vai sacar na hora, ah tá, ele quer saber do meu hotel, tá aqui o papel do hotel. Entendeu? Vai estudando todas as situações que podem acontecer e o que você faria para responder nesse caso. Pega, tem vídeo no YouTube, tem um monte de post na internet mostrando tudo isso, então já vá preparado nesse sentido para ouvir, para saber ouvir e para saber também como responder, o que mostrar ou o que você pode falar nesse caso, sabe? Tipo, ah, qual é o propósito da sua viagem? Eles podem perguntar. Aí você fala turismo ou estudo, então você já treina essas palavrinhas. Outra dica, mantenha calma sempre, porque por mais que você não fale o idioma, isso já pode te deixar muito nervoso. Mas se você está com tudo certo, você está fazendo tudo bonitinho, todos os documentos que eles podem pedir, não tem por que ficar nervoso. Se o cara começar a falar muita coisa, perguntar muito, você está vendo que dá ruim, você fala sorry, no English. Solta essa. Porque aí, a coisa vai se desenrolar. Talvez você entregue a pasta e ele olha tudo, talvez ele chame um tradutor, a coisa vai fluir ali. Mas mantenha calma, seja simpático. E uma coisa muito importante também, se você for em mais pessoas, tipo um casal, como a gente, viagem dois, às vezes tem imigração que não deixa a gente ir juntos, às vezes deixam, às vezes não, e aí vai cada um para um guichê. Quando é assim, vocês dois têm que ter todos os documentos já certinhos, ou se for mais gente, todo mundo tem que ter toda a documentação bonitinha, porque eles podem perguntar e pedir coisas diferentes para cada pessoa. Mas no final vai dar tudo certo, tá gente? A dica número oito é você não ter um tempo muito apertado e isso vale para todas as etapas da viagem, desde a chegada ao aeroporto até o destino mesmo, num programa tudo muito corrido para não ter nenhuma complicação, porque se você não fala inglês e precisar desenrolar alguma coisa, a comunicação vai ser mais demorada. Uma comunicação fluida em português é ali rapidão, mas se você não fala o idioma do lugar que você está e precisar se comunicar, vai ter que rolar mímica, vai ter que rolar o tradutor, vai ter uma dificuldade maior que vai tomar um tempo. Esse tempo pode ser primordial para você chegar atrasado em algum lugar, perder um voo ou perder a atração que você ria, sei lá, perder o início do teatro que você vai assistir, enfim, pode dificultar. Então, vai com tempo legal, principalmente no aeroporto, que geralmente é o lugar que a gente mais tem aquela ansiedade, mais tem aquele medo, o aeroporto é um lugar que amedronta para quem nunca viajou, principalmente aí, mas durante toda a viagem é legal você ir com um tempinho bacana, sempre bem organizado para não ter maiores apuros. Dica número 9, faça um roteiro bem detalhado. Então, antes da sua viagem, você vai sentar, vai organizar tudo o que você quer ver, tudo o que você quer fazer, separa por dias, dia 1, vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, anota tudo isso em português, deixa salvo num lugar que você tem acesso no seu celular fácil, até offline, de repente, num bloco de notas, que aí você vai acompanhando por ali, deixa mais organizado, tipo assim, vê como que faz para chegar de um lugar no outro, já se organiza tudo em relação a isso. Você pode usar, é uma coisa que eu uso muito, que eu gosto bastante. O Google Maps, você pode ir salvando os lugares que você quer ver com estrelinhas, e até fazer anotações nesses lugares. Então, quando você chegar lá no destino para onde você vai, você abre o Google Maps, você vai olhando as estrelinhas, e se você já ter uma noção da cidade, se dá para ir a pé, se não dá, se tem que pegar algum transporte, isso vai ajudar demais, assim, quanto mais organizadinha tiver a sua viagem, melhor. Ainda em relação a isso, se você vai comprar uma entrada para algum museu, para alguma coisa, algum estabelecimento que você quer ir, tenta sempre pesquisar na internet antes, e já comprar antes, porque daí você consegue traduzir o site. Isso vai facilitar demais também, você não precisa chegar lá, procurar o lugar, desenrolar no idioma e tal, então já vai com todas as entradas certinhas que ajuda. E tente procurar guias em português, se você vai fazer alguns passeios, principalmente passeios, assim, mais históricos, que você precisa entender melhor o que está acontecendo, sempre vai ter na internet, tenta desenrolar, pedir indicação de amigo que já foi, guias que falam em português, porque isso também ajuda, e aí você consegue entender muito melhor, aproveitar muito melhor essa viagem. Bom, espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês, se ficou faltando alguma dica, se você acha que tem alguma dica relevante que a gente podia ter dado aqui e não deu, deixa aí nos comentários, porque a galera lê comentário e pode ser útil para outras pessoas, e compartilha esse vídeo com algum amigo seu que não fala inglês, está indo viajar, está inseguro, porque pode ser útil para ele também, beleza? Obrigado, tchau! Valeu!